Para o tratamento, olha só, o tratamento contra vírus, ele é um tratamento, na maioria das vezes, focado nos sintomas, combater os sintomas. Por exemplo, você vai combater o vírus da gripe, você vai combater o catarro, a febre, a coriza e tal, você vai combater os sintomas, é um tratamento geralmente focado nos sintomas. Pouquíssimas drogas são eficientes para combater os vírus. Você tem aí no quadro ao lado, você tem alguns exemplos dessas drogas antivirais. E elas costumam interferir nas etapas de replicação viral, elas costumam impedir que o vírus se reproduza na célula hospedeira. E geralmente é isso que acontece. O problema dessas drogas é que elas geralmente são mais tóxicas, elas costumam ser mais tóxicas para a célula do que os antibióticos. O combate mais efetivo, o combate mais eficaz contra a infecção viral continua sendo a prevenção. Então, tomar medidas preventivas, você se prevenir, questão de saneamento básico, higiene e tal. E a questão das vacinas. Então, essas estratégias ainda continuam sendo as mais eficientes no combate às infecções virais. Então, falar um pouco sobre as vacinas. A gente tem aqui, nessa figura, estou vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 estratégias, na verdade. Você está vendo 7 aí, mas tem 8 que eu vou já explicar qual é a oitapa. Para você fabricar uma vacina. Você pode fabricar uma vacina usando um vírus morto ou um vírus atenuado, digamos assim. Um vírus que passou por diversas células e aí ele foi perdendo a sua capacidade infecciosa. Aí ele ficou atenuado. Um vírus atenuado é diferente de um vírus morto. O que é um vírus morto? Você pega e literalmente destrói o ácido nucleico do vírus, literalmente mata ele. Outras estratégias já usam a engenharia genética, usam a biotecnologia. Por exemplo, eu consigo modificar geneticamente um vírus, como a gente já mencionou antes, na importância dos vírus lá. Eu consigo modificar geneticamente um vírus laboratório para ele servir só de meio de transporte. E aí, esse vírus, eu posso colocar o material genético do coronavírus, por exemplo, lá dentro e injetar esse vírus mutante aí, esse vírus transformado dentro de uma célula, de um organismo, para que ele possa criar uma resistência contra esse vírus modificado. Então, isso é uma estratégia vinda de biotecnologia. Uma outra estratégia é eu produzir proteínas contra o coronavírus lá, proteínas, e essas proteínas eu injetar diretamente no hospedeiro, para que ele gere uma resposta imunológica contra essa proteína infecciosa. Então, você tem aí várias estratégias. Uma estratégia contra o DNA, outra estratégia pode ser, que não está presente aí, é contra o RNA. Uma das vacinas que está sendo desenvolvida contra o coronavírus, ela usa o RNA. Você injetou o RNA no hospedeiro, esse RNA começa a produzir as proteínas do coronavírus, e essas proteínas vão induzir a resposta imunológica. Aí, na figura da direita, você vê as etapas do desenvolvimento de uma vacina, o desenvolvimento pré-clínico, que é ainda no laboratório, o desenvolvimento clínico já é fazendo os testes com as pessoas, para verificar efeitos colaterais, enfim. E, por último, é o licenciamento, quando você registra direitinho a vacina para uso. E aí, só para fechar essa parte das vacinas, o que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido contra o coronavírus, que é o alvo de muitas críticas hoje. Tá bom? Então, sobre a questão de pular etapas, na verdade, devido aos esforços de muitos laboratórios e de muitos grupos de pesquisa, algumas etapas, na verdade, foram, digamos, cumpridas em um intervalo muito menor de tempo. E isso é decorrente de um esforço global para achar uma resposta, para achar uma vacina eficaz. Então, na verdade, o fato de pular a etapa não é o mais importante. O que a gente tem que atentar bastante é em quanto a tecnologia está sendo investida. Mas isso é fruto de muito investimento, gente. A ciência, ela precisa de muito investimento. Essas vacinas de engenharia genética, elas são muito caras, né? Elas demandam muita grana, muito dinheiro mesmo. Então, tem que ter investimento, né? E, tendo investimento, você consegue acelerar e muito, né? Tendo uma equipe competente, você consegue acelerar e muito os seus resultados, né? Sem sombra de dúvida. Então, para fechar a aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre epidemiologia, alguns conceitos importantes para entender como é que as infecções virais se proliferam nas populações e tal. O que é epidemiologia? Epidemiologia é uma ciência que analisa como uma doença, uma condição fisiológica que causa doença, ou um agente infeccioso que causa doença, como é que ela se comporta na população, como é que ela se espalha numa população, quais são os fatores que contribuem para ela, qual é a sua incidência, como é a sua incidência, como é a sua mortalidade, enfim, tudo isso, todos esses aspectos, são objetos de estudo da epidemiologia. Morbidade é um conjunto dos indivíduos que adquiriram a doença num dado intervalo de tempo. Então, quantos indivíduos adquiriram aquela doença? Essa estatística vai dar para a gente a morbidade relacionada com aquele vírus, com aquela infecção. E quais são os indicadores que auxiliam a gente no cálculo da morbidade? Primeiro, o coeficiente de incidência, que é a razão entre o número de casos novos de uma doença, que ocorre em um grupo, e o coeficiente de prevalência é o número de casos conhecidos numa população. Então, você tem os casos novos e os casos conhecidos já. O que é a mortalidade? A relação entre a frequência de óbitos e o número de expostos ao risco de morrer. O que significa isso? Quantas pessoas morreram daquela doença e quantas pessoas potencialmente estão expostas àquela doença? Por exemplo, quantas pessoas numa mina de carvão morreram em decorrência de problemas respiratórios, decorrente do trabalho com a exploração, e quantas pessoas efetivamente trabalham naquela mina, ou seja, estão expostas àquela condição. O que é letalidade? Letalidade é a relação entre o número de óbitos decorrentes de determinada causa e o número de pessoas que foram realmente acometidas pela doença. Aqueles trabalhadores de mina ali, alguns não adoeceram de doenças respiratórias, outros adoeceram. Esses que adoeceram, alguns sobreviveram, outros morreram. Então, dentre esses que adoeceram, a relação entre esses que adoeceram e os que morreram em decorrência dessa doença, é que a gente chama a letalidade. Então, percebe a diferença entre mortalidade e letalidade. Uma outra situação importante, um outro aspecto importante, é que a transmissão e a manutenção de uma doença na população são resultantes de um processo interativo entre o parasita e o hospedeiro. Então, dependendo da relação que o parasita tem com o seu hospedeiro, ele pode gerar surtos mais prolongados ou não. Então, isso depende muito de como é que é o perfil dele, o ciclo reprodutivo dele no hospedeiro e as condições que favorecem a sua propagação. E essa permanência, ela depende, como eu falei, depende de vários fatores ambientais e também dependem das condições fisiológicas do hospedeiro. Se o hospedeiro já estiver doente, é mais fácil para o parasita se proliferar, para o vírus se proliferar e causar uma doença mais grave. Agente é o fator cuja presença é essencial para causar doença. Pô, numa virose, o agente é o vírus. O causador é o vírus. A gente pode classificar os agentes de várias formas. Lembrando que a epidemiologia, ela estuda como uma doença, se ela acha. Não necessariamente é uma doença infecciosa. Pode ser obesidade, pode ser diabetes. Então, os agentes, eles costumam cair em quatro grupos. Agente biológico, agente nutricional, agente químico e agente físico. Tá bom? Quando a gente se depara com uma doença infecciosa, seja ela causada por um vírus, uma bactéria, um protista, enfim, a gente também se depara com o conceito de vetor. O que é o vetor? O vetor é um veículo, um meio de transporte para aquele parasita. Então, o parasita vai se deslocar entre os hospedeiros, geralmente usando um vetor. Esse vetor pode ser classificado de três tipos. Pode ser um vetor biológico, um ser vivo, que vai servir para transporte do vírus. Ele pode se reproduzir ou se desenvolver ali dentro daquele ser vivo sem prejudicá-lo. Uma característica importante do vetor é que ele é indiferente à presença do parasita. Uma outra classificação é o vetor mecânico, que é um ser vivo que somente transporta o parasita sem que ele se reproduza. Diferente do vetor biológico, em que existe uma reprodução dentro do vetor, no vetor mecânico não há reprodução. E a última classe é a classe dos fômitos, que são objetos que servem como transporte para o parasita. Bem, para fechar essa nossa sessão de conceitos da epidemiologia, eu vou falar um pouquinho sobre surto, epidemia, pandemia. O que é surto? Surto é um aumento no número de casos de uma determinada doença, um aumento repentino, um aumento rápido no número de casos de uma determinada doença em uma região específica. Então, surto é isso, é algo mais localizado. Epidemia vai se caracterizar quando o surto acontece já em diversas regiões daquela localidade. Então, existe a epidemia em nível municipal, existe uma epidemia em nível estadual e existe a epidemia em nível nacional, quando acontece em diversas regiões do país. Então, a epidemia já é quando o surto já começa a se alastrar para outras regiões daquela localidade. E a pandemia é quando ela já extrapola as barreiras daquela região. Então, a pandemia é o pior dos cenários, que é o que a gente está vivenciando nesse limite de 2019-2020, que é quando já fugiu do controle de regiões geográficas específicas a infecção por Covid-19 e aí vai tomando outras localidades. E aí, para fechar essa parte da nossa aula, eu vou comentar aqui sobre algumas pandemias virais históricas. A primeira pandemia que a gente precisa comentar é sobre a gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 e 1920. Ela foi causada por uma variante do influenza vírus, o H1N1, e deixou 50 milhões de mortos. Então, causou um grande estrago na humanidade naquela época. Uma outra pandemia que merece destaque é a da varíola, que durou de 1896 até 1980. Durou um tempão até que se desenvolvessem vacinas eficazes contra a varíola. Ela é causada por um vírus chamado ortopoxivírus varíola, deixou cerca de 300 milhões de mortos. Coisa pra caramba, né? Gente pra caramba. Uma outra pandemia que, na verdade, alguns autores consideram pandemia, embora a OMS considere como uma epidemia global. Então, há divergências de opiniões com relação à doença provocada pelo HIV, que é a AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela começou lá na década de 80, essa pandemia, e deixou cerca de 30 milhões de mortos. E é uma doença gravíssima, que merece atenção, mas se for controlada e tratada, já garante uma sobrevida para os pacientes, para os portadores de HIV. E a última pandemia, né? Pra gente comentar, é a pandemia da gripe suína, que durou de 2009 até 2010 e foi causada por uma outra variante do influenza vírus, H1N1. O mesmo vírus que causou a gripe espanhola lá no começo, causou outra pandemia entre 2009 e 2010, deixando cerca de 18 mil mortos. E aí